Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E para muitos que pensavam que eu tinha desaparecido, isso é verdade, mas a pessoa volta sempre, não é? Portanto, nós já chegamos à conclusão aqui neste canal do YouTube que pode passar anos, meses, dias e eu irei voltar. Pronto, entretanto, atualiza-nos, Maria. O que é que estás a fazer da tua vida? Bem, malta, agora estou no segundo semestre, não é? Já começou e também já tenho 21 anos. Ah pá, já aconteceu imensa coisa, sinceramente. O ano, já estamos em Abril até, portanto, já estamos com 4 meses de 2023. E 2023 até agora tem sido um ano que me tem surpreendido bastante, porque este ano vai ser muito importante para mim em inúmeras, inúmeras coisas. Desde logo vai ser o ano em que eu vou terminar a minha licenciatura, não é? Portanto, desde já é algo super importante. Vai ser o ano em que eu vou entrar também, eventualmente, posso não entrar, mas irei entrar no mestrado. Vai ser o ano em que eu também irei entrar no mercado de trabalho. Ah pá, vai ser o ano de muitos desafios. Não vou mentir, não vou dizer que estou super despreocupada, não é? Não, estou bastante preocupada. Estou bastante ansiosa. Estou a tentar levar as coisas com calma, não é? Tipo, aproveitar o dia e o mês em que eu estou, não pensar muito à frente. Por exemplo, eu quando estava no decimo segundo ano, eu só queria que chegassem a faculdade, não é? Porque era mudar de cidade, era uma coisa muito nova para mim. E agora eu estou muito do género. Ok, eu quero até que chegue, mas não quero já estar lá. Entretanto, este vídeo não vai ser sobre isto, não é? Portanto, não vai ser sobre os meus planos para o futuro, nem nada do género. Este vídeo vai ser sobre o meu dia de hoje. E o que é que eu tenho planeado para hoje? Tenho planeado arrumar a casa. Arrumar a casa, no caso. Arrumar o meu quarto. Arrumar o quarto do Gonçalo. E também, arrumar o meu quarto a nível da roupa. Portanto, tirar algumas malhas, assim, de inverno, que já estão um pouco mais pesadas e que já não dão para usar nesta estação. Acho que vai ser muito à base disto, ok? Vai ser num dia mais de limpezas, de organização. Ok, malta, para ver se ganha alguma vergonha na cara, vamos fazer aqui um antes e um depois deste quarto. Porque isto está horrível, horrível. Portanto, a cama não está má, só está simplesmente não feita, né? Porque eu há bocado acordei e não a fiz. Depois temos meias, meias. Pronto, depois cadeira com coisas. Depois isto está super desorganizado e eu preciso que isto esteja limpo e sem muitas coisas. Portanto, precisar aqui uma volta. Caixas. Lixo. Lixo. Chocolate. Coisas. Mas depois para ali já não está tão mal. Pronto, o resto não está assim péssimo, digamos assim. Acho que é mais uma questão de organização. Porque se eu abrir esta gaveta vocês vão ficar, o quê, Maria? Como assim? Ela nem abre. Pronto, não está... Ok, se calhar para você não está desarrumada, mas para mim está, isto aqui não está nada, nada arrumado. Está tudo em cima de umas coisas das outras. E quero dar um jeito. Mas pronto, vou pôr a coluna com música, vou pôr numa rádio qualquer. E vou limpar, vou organizar primeiro. Vou aspirar. E depois é que vou organizar as gavetas. Mas antes de organizar as gavetas vou passar primeiro para o quarto do Gonçalo, antes que ele chegue a casa. Antes de eu monto o time-lapse. E bora lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Duas coisas. Sim, eu acabei de partir um prato. Mas a culpa não foi minha. E eu vou suplicar porque a culpa não foi minha. Porque eu quero-me justificar. Porque eu nunca parti nada aqui nesta casa. Se calhar já deve ter. Não sei, acho que não. Nunca parti nada. Ou já parti um copo, um prato. Não sei. Então eu vou-vos explicar como é que os meus belíssimos colegas de casa, e não sei se não foi o Gonçalo a fazer isto. Mas, sinceramente, arrumaram a louça. Então, eu vou exemplificar como é que isto está. E depois vocês vão-me dizer se faz sentido. É que também, imaginem, tudo bem, o prato ia partir e ele caiu, tudo bem. Agora, era preciso ele se desfazer em 20 milhões de pedaços? Mas, meu, isto está, ridiculamente... Ele foi completamente desfeito. Bem, já apanho o resto. Vou só mostrar-vos. Portanto, aqui temos a nossa pia. E aqui estava esta louça lavada. E pelos vistos... Estava assim. Ok? Estava assim. E eu peguei nesta frigideira... Peguei nas duas ao mesmo tempo... O que as ia arrumar ali. Mal pego nesta merda... Pronto. O prato cai. Estava lá este também, mas este, por acaso, não partiu. Portanto, vou só lavá-lo outra vez. Mas, não faz sentido como é que isto estava arrumado. Eu não acho que faça sentido. Portanto, agora ficamos com menos um prato. Que bom. Bem, depois de todo aquele conflito com o prato, aconteceu outro conflito por causa deste menino. Pronto. Basicamente, a água começou a ferver, o muro começou a ferver e começou a explodir para fora do tacho. Pronto. Isto aqui é, supostamente, é caim de maris com camarão e... Não... Pronto. No geral, estou a comer arroz com isso e um filete de pescada. E o Gonçalo está a comer com capricho do mar. O que é que tens a dizer para eu ter arrumado o quarto? Obrigado. Olá, malta. Então, pronto. Não vos disse mais nada. Já são 6 da tarde e eu ainda não fiz, assim, nada produtivo. Durante a tarde, amanhã fui super produtiva. Limpi o meu quarto, aspirei, aspirei o quarto com sal. Ainda não vos mostrei o depois, nem do meu, nem do quartetel. Já vou fazer isso. Não sei se vocês sabem, mas eu, como comissão de finalistas, basicamente, nós tratamos do baile de finalistas da FEP. E isso envolve imensa, imensa coisa. Desde logo, nós fizemos 3 prestações, né? Portanto, envolve nós confirmarmos as 3 prestações de mais de 300 pessoas. E é assim, às vezes vocês dizem, ah, mas não tem uma equipe. E assim, ok, nós somos 25. Às vezes, quanto mais gente mexe com o dinheiro, pior. Mais confusão, de onde é que está este, onde é que foi aquele, quem mexeu aqui, quem não mexeu. Às vezes o melhor mesmo é menos pessoas a tratar de dinheiro, porque quando é muita coisa, não dá. Prime que as 25 pessoas não trabalham todas, não é, mãos? Tipo, há sempre alguém que quer fazer parte e depois esquece-se da parte de fazer parte. Então, tenho sido eu e o Diogo a tratar de pagamentos. E fica só entre nós os dois, porque não dá para ser mais pessoas, porque senão fica muita confusão. Portanto, não dá para ser mais que nós os dois a tratar disto. Entretanto, acho que já não tenho mais nada para atualizar. Quer dizer, tenho só comida, acho eu. Ah, isto porquê? Porque vocês perderam muita coisa da minha vida dual e nós tivemos que mudar de quinta. O prato já não estava disponível. Meio que tivemos que agora fazer um formulário e pedir para as pessoas escolherem novamente a comida. O que é perfeito, não é? Tudo aquilo que eu mais queria. Eu tenho que fechar às vezes, tipo, simplesmente os esperadores dual, porque eu quando tenho aquilo aberto, eu estou sempre a ir ver se está a atualizações e atualiza, etc. E tipo, eu não consigo, o meu cérebro não descansa. Se eu não tiver aquilo fechado, eu não consigo desligar. Portanto, muitas vezes eu só tenho que, tipo, ignorar, desligar tudo, fechar e fazer outra coisa. Depois volto, abro outra vez e vejo o que é que é preciso ser feito. Porque se eu estou constantemente com aquilo aberto, eu estou constantemente lá. Porque, imagina, é uma coisa muito séria. E é uma coisa que acaba por ser a nossa responsabilidade. E então, nós estamos a brincar, não é brincar, não é? Nós estamos a trabalhar com uma coisa, um dia super especial para muitos finalistas. Portanto, não só o meu. E aqui eu falo também por vontade própria, né? É o meu bailo. Eu não tive no 12º ano, portanto, eu quero mesmo muito este bailo. E eu sei que muita gente também o quer. Portanto, eu quero garantir que está tudo a correr bem. E eu como sou muito perfeccionista, as coisas têm que estar mesmo certinhas. Bem, agora eu vou fazer aquilo que eu vos disse que ia fazer. Que era organizar a roupa, organizar aqui a secretária também. Ver a nível de gavetas e assim. Porque eu sinto que há muita coisa que não está organizada. Há muito lixo que eu tenho no quarto. Bom dia, malta. Hoje é o dia seguinte. Eu acabei por começar um pouco a organização ontem, mas não finalizei. Por isso, já tomei banho e vou agora tratar disto agora de manhã para ficar tudo feito. E estava a pensar, ainda não sei bem, em usar estas sacas de vácuo. Que supostamente depois uma pessoa aspira e aquilo fica sem muito volume. E vou tentar usar isto para as camisolas grossas. Porque camisolas assim pequenas acho que vai ficar muito enrolado. E as grossas é capaz de resultar. E as grossas é capaz de resultar. Bom dia, malta. Estamos no outro dia já. E isto já está-se a prolongar. Mas eu hoje vou ter mesmo que finalizar o quarto. Ontem acabei por ter que fazer outras coisas e não consegui finalizar. Mas já falta mesmo pouco. Já só faltam uns sapatos. E faltam-vos mostrar as gavetas porque eu acho que a maior parte delas eu até já finalizei. Bem, malta. Já finalizei. Já tenho a roupa toda arrumada, quer de verão. Falta-me só lavar algumas peças de inverno. E colocar naquele saco que eu lhes mostrei. Que não está cheio ainda. Portanto, é só isso que falta. E depois acabo de tirar umas camisolas de malha. Assim quando começar a ficar mesmo mais quente. Vou-vos mostrar então como é que ficou. Portanto, passando aqui para as gavetas. Aqui não mudou grande coisa. Aqui simplesmente tenho calças de ganga, leggings e calções. Portanto, tenho aqui as minhas peças. Depois, aqui ficaram as meias, mas desta vez mais organizadas. E calças, que não são de ganga. São tipo calças de fato. As que não têm que estar vincadas. Porque também tenho algumas ali. Depois, nesta aqui ficaram camisolas de malha. Mas camisolas de malha assim leves, sabem? Ou então não leves, mas com cores assim mais vivas. Que me permitem usar assim mais nesta estação. Também alguns beige. E depois aqui tenho tops assim de verão. Aqui na última gaveta. Acho que não tenho assim nada de especial. É só mesmo camisolas de malha e calças de fato de treino. Aqui está um pouco vazia ainda. Mas depois vai... Vou ter muito mais coisas para arrumar. Mas aqui tenho t-shirts. E tenho aqui dois coletes. Que são assim... Pronto. Mais frescos. Para usar agora. E ali tenho tops de sair à noite. Portanto, bodys. Assim tops mais fresquinhos também de sair à noite. Aqui continuo a ter as minhas malhas que vou deixar ainda. Portanto, algumas delas são grossas. Tipo aquela. Mas pronto. Aqui são malhas ainda que eu não vou tirar. E aqui são pijamas. Portanto, nada de... Nada de especial. Tenho poucos porque nesta altura do ano também não uso. É muito difícil ter pijamas fixe. E alguns deles ainda estão a lavar. Por isso é que tenho aqui poucos. Agora passando aqui para o armário. Falta-me ainda passar esta roupa toda. Que eu vou fazer isso agora. Mas pronto. Vou passar-o e depois vou pô-la aqui. Mas aqui também não mudou grande coisa, não é? Portanto, aqui continua a ter calças. Aqui tenho calças. E tenho camisas. E alguns calções. Pronto. E aqui tenho camisas. Aqui tenho sapatos. E aqui tenho botas. Que depois também já vou passar para a prateleira de lá. E tenho as minhas sapatilhas. Por acaso, fui sair agora. E ainda tenho aqui estas aqui. Mas pronto. Sapatos. E agora aqui fora tenho uma mini sapateleira. Que comprei é tipo no OLX. Mas ainda tenho aqui este espaço todo. Portanto, vou pôr aqui algumas botas, se calhar. Bem, mas eu esqueci-me completamente de finalizar o vídeo. Estava agora aqui a editar e percebi-me que não tinha fim para vocês. Portanto, aqui estou eu, Maria do Futuro. Para pedir para vocês deixarem um like. Comentarem o que acharam. Subscreverem o canal se ainda não forem subscritos. E pedir para deixarem alguma palavrinha de apoio para Maria. Continuar a ter motivação para filmar. Porque nem sempre é fácil. E é isso. Obrigada. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijocas. Tchau. 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 Tchau.